E a gente já está de volta, viu? Só como foi rapidinho? Foi mesmo, Lu. E dando continuidade à nossa programação, confira agora um belo trabalho assinado pela arquiteta Luciana Fagundes. Olá, Luciana e Marcelo. Eu sou Luciana Fagundes, arquiteta, e vim apresentar para vocês o projeto de ambientação de um apartamento no bairro de Candelária. O projeto em destaque que apresento hoje é um apartamento de 123 metros quadrados. Esse projeto foi idealizado para um casal e duas filhas pequenas, que desejavam um apartamento que fosse confortável, aconchegante, funcional e que imprimisse a personalidade do casal. Ao receber o apartamento, foi feito um projeto de reforma para adequá-lo às necessidades do cliente, onde foi efetuada a troca de todo o piso por um porcelanato bege claro polido. A sala de estar e jantar tem uma base contemporânea, com marcenaria em frejó e laca na cor bege. A forração do sofá e das cadeiras são em tons neutros. E na decoração, predominou os tons de azul, utilizado nas almofadas e em alguns adornos. Na sala de estar, foi utilizado um sofá em linhas retas e para contrapor, usei mesas de apoio e de centro redondas. Na sala de jantar, grandes painéis de espelho foram utilizados para trazer amplitude. Sobre a mesa, um lustre clássico de cristal com 18 braços ganha o destaque. Para compor, foi utilizado quadros com molduras douradas. O buffet lateral abriga uma cristaleira com peças neutras e uma bandeja bar, deixando assim um espaço aconchegante e bastante funcional. Na cozinha, saindo um pouco do tradicional, foram utilizados marcenaria em tons escuros e o amarelo entrou em cena para provar o poder de uma cor enérgica que transforma a atmosfera do espaço. O quarto do casal deve ser o cômodo mais agradável da casa, uma vez que é nele que descansamos e recarregamos as energias. Pensando nisso, foi utilizado tons leves e mobília temporal. Trazendo um toque clássico, os pendentes de cristais e a cabeceira em captonê arrematam a decoração com sofisticação. Para o quarto da filha pré-adolescente, foi desenvolvido um projeto onde transmitisse sua personalidade e que assim fosse seu espaço de recolhimento, tranquilidade e liberdade. Seus mobiliários básicos consistem em cama, armário e canto para estudo. Foi criado também um local para expor sua paixão pela música, dando complementação ao ambiente. Quanto às cores, as tonalidades neutras são altamente recomendadas como base e foi ressaltado o uso do preto e vermelho nos objetos decorativos, como almofadas, quadros, papéis de paredes, entre outros, que são itens facilmente substituídos conforme seu desenvolvimento e crescimento. O quarto da filha de 5 anos consiste numa combinação lúdica. Também foi utilizado base neutra para contrapor com suas cores vibrantes, que remetem aos personagens infantis de que ela mais gosta. Combinação que facilita futuras adaptações, pois com a troca de alguns detalhes, é possível transformar um quarto de menina, mais criança, num quarto de mocinha. Decorar quartos de criança nos traz a possibilidade de poder brincar com cores, formas e objetos. Uma varanda despojada, atual e convidativa, para receber amigos foi a exigência feita pelos clientes. Com uma pitada informal e uso de objetos coloridos, a transformou em um ambiente descontraído, tornando-a o espaço mais disputado para o convívio. Foram utilizados elementos de fácil substituição para que possam renovar sempre que desejado. Como vocês puderam ver, este foi o resultado final do projeto de execução e acompanhamento de um apartamento, onde foi utilizado em sua base tons neutros e pontuada cores em seus detalhes, tornando-a temporal. Gostaria agora de agradecer aos parceiros, os adornos da Milenio Objetos, as luminárias e projetos de iluminação da B&M Iluminação, e as almofadas da Rubá Design. Espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade aqui, no programa Casa Design. Música Música Agora quem fala com a gente é a arquiteta Ana Luíse Lamas que foi a responsável pela transformação do lobby de um prédio localizado próximo à praia. Revestimentos, móveis e adornos deram outra cara ao ambiente. Veja só. Meu nome é Ana Luíse, eu sou arquiteta. Estou aqui para apresentar um projeto de minha autoria. Se trata de um lobby de apartamentos aqui em Ponta Negra. Vamos conhecer? Quando fui chamada para fazer esse projeto me senti lisonjeada. Na primeira visita já me encantei com esse pé direito duplo. Imaginei voar nesse revestimento amadeirado de piso a teto. Mas quando eu encontrei esse lobby ele tinha sido entregue pela construtora com tons super fechados. Uma vez que a gente está em Ponta Negra no litoral e pede materiais que façam referência à praia, ao mar de cara me veio madeira, fibra e para quebrar o tom neutro nos adornos a gente jogou tons que fazem referência ao mar como o verde e o branco para tornar essa decoração sóbria e neutra. Além disso, toda a iluminação foi modificada por trás do painel encimentado que foi a única coisa que eu conservei toda a iluminação anterior era feita por lâmpadas florescentes e a gente substituiu tudo por LED o que com o tempo se tornaria mais viável para o condomínio. Os pilares do vão central eram originalmente revestidos em chapa de alumínio em formato cilíndrico o que dificultava a visibilidade de quem estava na guarida. O uso dos espelhos bronze como revestimento resolveu esse problema além de dar elegância e sobriedade ao ambiente. A parede do hall dos elevadores recebeu revestimento 3D e iluminação apropriada que valorizou o pé direito duplo. Seguindo a linha minimalista do ambiente adotamos para o mobiliário linhas retas e limpas tecidos claros para os adornos utilizamos apenas o branco o verde e o madripérola seguindo a linha minimalista do projeto e fazendo referência ao nosso litoral. Espero que tenham gostado eu fiz esse projeto com muito carinho quero agradecer aos meus parceiros em especial a Milênio Objetos que abriu espaço para eu estar mostrando todo esse ambiente aqui no programa Casa Design vejo vocês em outra oportunidade tchau Encerramos esse bloco com um trabalho super bacana assinado pela arquiteta Vanessa Borges e é ela quem conta todos os detalhes Eu sou Vanessa Borges arquiteta e vou mostrar um pouco desse projeto para vocês A proposta foi desenvolver uma área social acolhedora para um casal que gosta de receber em casa o conceito é de um projeto contemporâneo com personalidade e funcionalidade No hall de entrada usei uma cor vibrante nas paredes composição de espelhos com aparador e adornos que fizeram a diferença no contexto A porta de entrada em laca branca foi desenhada como um item decorativo com um jogo de volumetrias causando uma sensação surpreendente No lavabo os pendentes decorativos na lateral da bancada com uma iluminação discreta deixam o espaço muito agradável Para realçar o papel de parede mica e os detalhes da cuba esculpida coloquei outros dois pontos de luz com foco retrato no teto As telas maravilhosas da encantadora Frida e os toques especiais dos adornos somando com as plantas deixam o espaço charmoso e cheio de expressão Entrando no apartamento é possível ter uma visão das salas e da varanda gourmet tendo a opção de receber de uma forma integrada ou separada Na sala fiz uso de espelhos para amplitude e efeito de repetição dos lustres que dão um charme a mais no jantar sendo duas cúpulas com cristais que refletem uma iluminação incrível Ao lado da mesa um sofá com todo o conforto de home O mobiliário solto tem cores claras mesclando com amadeirado e laca grafite nos móveis da TV e apoio de buffet com cristaleira Vale ressaltar a composição de adornos diferenciados nesse espaço A mistura de tons utilizada agrega uma paleta de cores clássicas que varia do tom claro ao escuro sem pesar Outro detalhe existente na sala é uma linha de LED embutida no gesso da cortina fazendo um desenho sutil de iluminação Na varanda gourmet a churrasqueira ganhou um revestimento diferenciado com apoio de bar que segue compondo a adega e cervejeira Uma mesa oval cadeiras giratórias e um estar constitui o layout da varanda O uso de adornos é indispensável na ambientação junto com o uso de plantas traz vida ao ambiente A iluminação da varanda foi trabalhada de forma pontual para o layout definido A cozinha recebeu pastilhas de vidro e macenaria na cor predominantemente Fendi criando uma atmosfera aconchegante A iluminação em placas de LED trouxe mais claridade ao ambiente Eu quero agradecer aos meus parceiros em especial B&M Iluminação pela assessoria no projeto luminotécnico e a Millennium Objetos por todo o apoio na escolha dos adornos Nos vemos no próximo Casa Design Chegou a hora do nosso último intervalo de hoje No próximo bloco tem mais duas edições do projeto em destaque estrelado pela Design do Interior de Luísa Feitosa e pela arquiteta Leila Guilhermino Não saia daí! Música 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 Legenda Adriana Zanotto